Oi, eu sou Roberto Alonso, estamos aqui na Campus Party, numa parceria da Rádio Geek e da FIA, recebendo o professor Diego Coelho, que é um expert em indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Se você não sabe o que é isso, ele vai explicar pra gente. Professor, revolução 4.0, quarta revolução industrial, o que é isso? Isso é o nosso cotidiano, isso é o que nós estamos vivendo aqui na Campus Party. É uma nova revolução, ela vem do arrefecimento da terceira revolução, que foi a revolução da tecnologia e da informação. E a indústria 4.0 é uma componente dessa nova onda tecnológica que vem surgindo, que basicamente está ancorada em alguns pilares, que é a robotização, a inteligência artificial, artificial, Human Health Technology, ou seja, tecnologia aplicada à saúde humana e ao ser humano, e um pouco de by-hacking também, como a gente consegue pegar a tecnologia e melhorar a própria condição humana. Isso, de certa forma, vai mudar não só a sociedade como um todo, como tem mudado, como as organizações. Elas têm passado por um processo de adaptação, um darwinismo tecnológico? Na verdade, essa revolução, por ser uma revolução tecnológica, ela impacta todas as dimensões, todas as esferas da vida humana, tanto nos negócios, como na própria economia, a própria sociedade e nossa própria individualidade. Evidentemente que as organizações passam por isso. Elas passam por isso, tanto porta para dentro, novos métodos de gestão, então todo o processo de otimização produtiva, alocação de recursos, rastreamento de fornecedores, na relação e comunicação com os seus clientes, toda a parte big data, como é que eu pego o que o meu cliente pega, a necessidade dele, como eu trabalho isso, então toda a lógica de funcionamento para dentro é alterada. E para fora também, novos modelos de negócio, novos tipos de empresa que buscam solucionar problemas emergentes dessa nova realidade. Então significa dizer que o ambiente de competição entre as empresas fica mais acirrado. Provavelmente o ambiente de concorrência dos profissionais também. Galerinha que está nos ouvindo aí, precisa se preparar para esse futuro? Todos nós precisamos. Os novos, nossa geração e também a geração já mais idosa. Tudo vai mudar. Evidentemente, várias profissões, várias funções deixarão de existir e outras surgirão. O emprego é o ato de você exercer alguma coisa. Mas o mais importante, que todos precisam focar, é a carreira. A sua trajetória de vida, como você vai conseguir articular suas competências, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes para esse novo mundo. Então o profissional pode se preocupar também com um aspecto. As grandes corporações, aquelas megas corporações, talvez tendem a diminuir e as iniciativas empreendedoras, as startups, as fintechs, com grupos menores de profissionais, devem ganhar força. Eu entendo que acho que as grandes continuam, até porque alguns setores precisam de escala. Agora, a lógica empreendedora, ela vai ter que ser rapidamente abandonada na visão de que empreender é constituir um novo negócio. E nós temos que todos adotar a ideia que o que precisamos ter é uma mentalidade empreendedora. Esse ambiente de indústria 4.0, quer dizer, um rótulo de 4.0, que passa por todas essas ferramentas que você citou, ela deve estar em um ambiente de composição dessas novas empresas, dessas novas não, das antigas empresas numa nova realidade. Essa transformação, é disso que a gente fala? Sim, não dá para pensar novos modelos de negócio, não dá para pensar nenhum ato econômico que não passe por essas questões. Então a mentalidade empreendedora vai permitir você ter essa postura. As competências que você desenvolve ao longo da sua carreira são as competências que vão permitir você trabalhar os resultados dessa mentalidade. E como fica a sociedade nesse ambiente de uma transformação tão rápida? Veja, nossa geração vem de um mundo em que as transformações eram lentas, graduais, e a gente passa por um momento que uma empresa do tipo um Orkut, que foi uma rede social que surgiu do nada, vira a maior rede social do mundo, uma das maiores empresas do mundo, em 10 anos ela acaba. O ambiente é muito veloz. Sim, a volatilidade é muito intensa, a taxa de mudança, ela tende a ser mais rápida que a taxa de adaptação, isso gera dois tipos de desafio, desafio individual e desafio social. Desafio social é a gente conseguir trabalhar com políticas públicas para como a gente aloca as pessoas que têm profissões e funções que deixam de existir em novas funções, porque esse ritmo é muito maior do que a adaptação dos indivíduos. Então existe uma questão social importante. Da ótica dos indivíduos, é como esses indivíduos entram nesse jogo e se empenham para essas trajetórias a partir de competências. O que eu digo é o seguinte, precisa ter mentalidade empreendedora, precisa falar línguas, mas quais são essas línguas? Não apenas o idioma, como o inglês, mas vai ter que ter letramento digital para trabalhar com programação, para conseguir fazer o seu chatbot, fazer o seu algoritmo, isso vai ser inevitável, principalmente para as novas gerações. Então quando você pensar em idioma, não pense apenas nas línguas, pense também no letramento digital. Então nós não estamos falando de idioma, estamos falando de linguagem, inclusive de programação, que já deve começar acho que na base. Então quando a gente fala da sociedade transformada pela tecnologia, nós estamos falando de educação, estamos falando de saúde, principalmente educação individual e coletiva. A sociedade está impactada com isso, está preparada para essa mudança? Ainda não, ainda não. Vamos pegar exemplo do Brasil, o Brasil já está atrasado em vários pontos dessa revolução. Agora, essa revolução já perlustra um futuro, em que inevitavelmente a gente tem que revolucionar a revolução, revolucionar a educação básica, que ainda não passamos por isso. Ou seja, essa educação tem que passar por um letramento digital. Hoje não é possível você pensar sem essa linguagem de álgebra, de programação. O mundo vai nessa direção. Então, com certeza, é uma competência que ela já vai ter que vir desde o início. As gerações que estão chegando estão à frente, elas já têm um pouco disso. Agora, quem já está na adolescência para frente, principalmente, vai ter que começar a tentar para esses pontos. Bacana. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar nesse segmento? Um recado para os nossos ouvintes, para quem está nos ouvindo aí, a garotada. Como é que é? Se mexe de que jeito? Se mexe de todos os jeitos. Primeiro, participar desse tipo de evento, desse caos organizado, que é essa pujante de ideias, iniciativas, o caráter colaborativo é muito importante. Mas pensar o seguinte, o futuro já ocorre. Ninguém mais vai pensar em se aposentar com 50 anos. A gente já projeta para mais de 100 anos nossas vidas. Então, a trajetória de carreira é fundamental. Não se apegue ao emprego, apegue-se à sua carreira, desenvolvendo competências para desafios dessa revolução que já vem em curso. É isso aí. E se você é empresário, fique atento às tecnologias, à inteligência artificial e tudo que está mudando o nosso mundo e vai mudar o seu futuro também. Obrigado, professor Diego. E até uma próxima.